E aí pessoal, beleza? França e Zende mais uma vez. Pessoal, hoje, dar uma dica pra vocês aqui, quando vocês forem fazer... Igual vocês... Apartamento tem sacada. Essa sacada aqui é bem grande, ó. Ó, uma sacada grandona. Ó, sacada bem grande. E aqui, pessoal, o problema de sacada é o seguinte. O cliente compra um piso 90x90, ó. 90x90, piso grande. E o ralo, aqui, ó. Certo? Se eu colocasse o piso 90x90 partindo daqui, ó, ele passaria do ralo, tá vendo? Então, uma forma da gente poder dar uma caída legal aqui nessa... Na água, o que a gente fez? A gente soltou o ralo com a... Na emenda dos dois pisos, galera, ó. Tá vendo? A gente cortou essa peça de 90 um pouco aqui na beirada, ó. Tirou um pouco aqui. Aqui na beirada. A gente tirou um pouco aqui pra dar a emenda lá, ó. Aí, um piso emenda com o outro aqui, ó. E desse lado de cá, a gente deu uma caída pra cá. Desse lado de cá, uma caída pra cá. Então, a água vai convergir pro centro. Dessa forma, galera, ó. A gente consegue dar a caída pra cá e pra cá no ralo. Pra não ter problema aí com... Com água de chuva. Nós estamos usando aqui, pessoal, nesse 90x90 os clips e niveladores, né? A gente tá usando aqui, ó. Um milímetro da nivela-piso da Modem Plus. E tá ficando assim, galera, ó. Então, galera, fica a dica pra vocês aí. Se for fazer sacada e o piso for muito grande, pra você poder dar uma caída, usa o ralo como referência. Joga o recorte do ralo pra cá e do ralo pra lá. Dá uma emenda no meio do ralo pra que a água possa cair. E os cantos, você sobe um pouquinho, faz uma queda pra cá, uma queda pra cá e essa água converge no centro. Beleza, pessoal? Pessoal, aqui a sacada, ali, ó, paredes, metro-wide tá lá em cima. E, pessoal, já começou o assentamento das bancadas também. O pessoal já tá soltando aqui, ó, os arranques aqui, ó. Grapa, as pedronas ali já vão ser colocadas. Aqui a gente já colocou o tanque. E lá em cima, eu vou mostrar pra vocês agora, pessoal. A gente tá colocando as pedras lá em cima também. Tá quase finalizando aqui já. Vou mostrar aí pra vocês, a galera trabalhando aí no ar-condicionado. Aí, ó, a galera do ar aí. Beleza? Aqui as bancadas, pé direito, bancada. Ali vai um restante. E é isso aí, pessoal. Estamos quase terminando aqui. Falta pouquinho. Em breve a gente mostra a obra terminada aí pra vocês. Beleza? Pessoal, esse mês de outubro, a gente tá comemorando 100 mil inscritos do canal Azulegista. E como forma de agradecer vocês, a gente tá com uma mega promoção no curso. Se você quiser aproveitar pra entender todas as nossas técnicas, clica no link aqui abaixo. E se inscreva. Beleza? Curta, compartilha os vídeos, deixe seus comentários lá. Os comentários estão na nova tela. Valeu, galera. Um abraço. Fui. 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 Obrigado.